Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pano de prato com flor de lótus. E o texto que eu escolhi para hoje está no Salmo 1, versículos 1 e 2 que diz assim Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por essa flor aqui. Eu vou começar aqui por trás. Essas peças aqui estão na frente destas e destas. Então, nós vamos começar ali. Eu vou usar o amarelo bebê. Aqui atrás, o espaço é bem mais pequeno. Estou usando o pincel número 6, tá? Então, eu vou começar colocando assim, ó. Eu não estou preenchendo. Estou colocando bem no meio e não estou me preocupando também muito em chegar no risco. Essa parte aqui já está dobrada. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Agora, voltando ali. Agora, eu vou trabalhar com o branco. Eu nem lavei o meu pincel. E eu vou colocar o branco aqui, ó. E vou subindo. Ó, já estou colocando nesse outro aqui. Vai ficar levemente rosado. Essa daqui é mais escura. Mas, ainda assim, eu vou colocar um pouco do branco. Você viu que eu ainda não cobri o risco. Aí. Agora, nós vamos definir. Vou trocar até de pincel. Vou pegar o número 2. E vou usar o púrpura. Um pouquinho. Eu vou colocar aqui, pra não trabalhar com muita tinta. Aqui, ó. Na pontinha. Agora, eu estou colocando em cima do risco. A próxima. Essa daqui. A pontinha. Eu vou trazer em cima do risco até embaixo. Aí, eu vou dar uma puxadinha. Tá vendo que eu estou deixando arranhado? Mais um pouquinho. Essa linha aqui. Vou passar bem em cima. Esfumar um pouquinho pra trás. Essa daqui, eu vou colocar aqui em cima. Na verdade, as pontinhas. Elas são bem coloridas. Vou deixar assim, arranhadinho. Em cima do risco. Pegando sempre de pouquinho. Esse aqui. Essa pétala aqui, ó. É essa. Que tá por trás. E ela tá dobrada. Então, aqui, vai uma sombra também em cima do risco. Aqui, só um pouquinho. Aqui embaixo, vai ficar bem branco. Eu vou lavar meu pincel. E agora, eu vou voltar com o branco definindo. Aqui. Essa aqui, tá por cima. Fechei aqui. Essa daqui, ela tá por cima dessa, porém, as beiradinhas, as beiradinhas, elas são coloridas da flor de lótus. Quando ela é colorida, né? Essa parte aqui, tá por cima dessa. E eu vou deixar mais claro. Essa beiradinha aqui, ó. Tá por cima. E eu vou deixar mais claro. Olha. A flor é assim. As bordas, elas ficam um pouquinho mais escuras. E nem sempre, aquele que tá por cima, fica mais claro. Então, não tem, assim, aquela lógica pra você seguir. Você vai ter que ir olhando a pintura e reproduzindo. Se você for pesquisar, você vai ver. A borda da pétala, por um lado, fica mais claro. Por outro lado, fica mais escuro. Então, eu tô tentando fazer igual a foto. Aí, você vai me acompanhando. Agora, estas aqui de baixo, eu vou preencher de branco. Ó, esta, esta, esta e esta. Agora, pra fazer uma sombra aqui embaixo, eu peguei um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou acrescentar um pouquinho do púrpura. A gente vai ter um tom de sépia. Uma cor escura. Um pouquinho mais do verde. Aí, que fique mais esverdeadinho, tá? Você vai colocar aqui, ó. Nesse cantinho. Por baixo. Por baixo. Porque aqui, sim. Esta daqui, tá fazendo sombra em cima desta. E do lado de cá, é a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, esta pétala também tem um pouquinho de sombra ali. E esta aqui, também tem um pouquinho de sombra aqui, ó. Mas, não na beiradinha. E agora, a gente vai colocar o bebê. Aqui na pontinha também. Desce. Você viu que tem uma linha? Nesta linha, você vai descer um pouquinho de tinta, um pouquinho mais forte. E agora, já vou colocar o púrpura. Bem na pontinha. Para o lado de baixo, ele cresce um pouquinho mais. Aqui, já vai sumindo. Aqui embaixo, temos um pouquinho de sombra. Já vou usar o pincel sujo. Isso. E já vou aproveitar. Esse pincel que está só com um pouquinho de tinta. Aqui, ó. Nesse cantinho também tem. Aqui não é uma ponta de pétala. Aqui é um lado, assim, ó. Mais ou menos nessa altura dessa pétala que está lá por trás. Mais um pouquinho do bebê. E agora, a gente vem do lado de cá. Você vem trazendo. Até por aqui. E ele também tem, assim, umas linhas. Uns riscos. Mais um pouquinho de púrpura. E vamos pôr na pontinha. E deixar esse arranhado. E ele não vai até embaixo. Ele vem por aqui, ó. Vem acabando aqui. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. Eu vou usar o pincel número 6, que é um pouquinho maior. Branco. Eu vou colocar aqui. E vou puxar pra cima. Passando da metade. Já vou aproveitar e vou fazer o lado de cá também. É a mesma coisa. O branco vai aqui. Passando da metade. Agora, eu vou completar essa parte aqui de cima com o rosa bebê. E aqui, eu não vou misturar. Eu vou deixar linhas. Olha como o rosa invade o branco. Mas não é uma misturinha certinha. São linhas. Aqui, também, eu deixei... A ranhura aqui, ó. Pra você saber qual a direção... Que deve descer com o rosa. Não vai pra lá. Ele tem que vir aqui, ó. Porque o pezinho tá aqui. Agora, eu vou lavar o pincel. E eu vou pegar... Com o pincel 2... Um pouquinho de púrpura. Coloco lá na pontinha. E vou descer bem de leve. Deixando as ranhuras. E acompanhando aqueles risquinhos que eu deixei. Ó. Do meio aqui, desce um pouquinho mais. E o outro lado é a mesma coisa. Aqui, a gente tem a pontinha. E os riscos. Você vai deixar essa ranhura. Vou descer aqui, ó. Com um pouquinho de tinta. Porque a beiradinha das pétalas, elas são um pouquinho mais escuras. Mas quando ela vira um pouquinho, já fica branco. Então, por isso que em alguns lugares aparece branco. E em alguns lugares aparece rosadinho. Aqui temos ranhuras finíssimas. Mas não precisa. Assim mesmo, a gente já consegue fazer a ideia da pétala. Essa pétala do meio, eu vou colocar branco nela aqui, ó. De baixo pra cima. Também até mais ou menos metade. Aí, vou terminar com o bebê. Sem misturar. Só fazendo linhas aqui no final. Onde o bebê vai se encontrar com o branco. Lava o pincel. E agora, o púrpura. A pontinha. Púrpura. Vou descer aqui pelo ladinho. Por aqui, assim, ele já some. Do lado de cá, a mesma coisa. Por aqui, assim, ó. Ele já some. E agora, essas arranhadas. Que vem pelo menos aqui, ó. Um pouquinho mais que a metade. Você pode sumir com elas ali embaixo. Eu vou usar um pouquinho do uva. E você pode usar o vinho. Se você... Não tiver uva. E vou deixar as pontinhas. Agora, é só mesmo na pontinha. Um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais acentuado. Ó, você só coloca assim, ó. E dá uma puxadinha. Que ficou forte. Eu vou pôr um pouquinho do púrpura junto. Vai ficar mais avermelhadinho. Tá. Agora, eu já vou pegar o branco. E já vou fazer um... É um acabamento. Olha. Bem certinho. Só pra deixar a linha bem certinha. Aqui também. Minha tinta ainda tá úmida. Melhor quando ela já tá seca. Mas, olha como já dá pra fazer. Essa é a hora de cobrir alguma parte do risco que ficou aparecendo. E a gente vai definindo a forma da pétala. Bem direitinho. Agora é com paciência. Aqui também. Essa daqui. Aqui, ó. Tá o branquinho. E essa daqui por último. Esse cabinho, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o verde pinheiro. Nele inteiro. Agora, eu vou escurecer um dos lados. Eu vou escolher o lado esquerdo. Com um pouquinho do púrpura. E vou clarear o lado de cá. Eu vou dar uma clareada nesse outro lado aqui. Só que eu não vou colocar na borda. Eu vou colocar um pouquinho pra dentro. E eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro com o branco. Se eu colocar só o branco, no verde pinheiro vai ficar estranho. Se eu colocar só o amarelo, vai ficar muito iluminado. E eu não quero que fique tão iluminado. Coloquei a tinta, agora eu lavo meu pincel e vou tirando o contorno que ficou da tinta aqui, ó. Essa linha reta, tá vendo? Passo o pincel limpo, esfregando de pouquinho só em cima. Olha aí como já ficou iluminado. Agora nós vamos para a folha. Agora nós vamos fazer essa folha. Eu vou preencher toda essa área aqui, ó. De trás da folha, de dentro, com verde pinheiro. Agora nós vamos usar o verde abacate. Você pode usar o pistache, a folha, pra fazer a luz. Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do verde abacate. Todo lugar que tiver assim, ó, abaixado, vai ser o lugar da luz. Então eu vou colocar e vou... Eu não vou fazer um triângulo aqui. Mas eu vou deixar bem acentuado no fundinho, vou sumindo com a tinta e venho limpando o pincel assim, ó. Posso até deixar meio manchadinho. Mas que fique nessa direção aqui, ó. O pezinho... Cadê? O cabinho da folha tá aqui. Então, todas essas luzes e sombras, elas vão convergir pra cá. Tá vendo? Sempre vai ser assim, não pode ser reto. Esse daqui até que pode, ó. Porque ele tá bem embaixo. O cabinho tá bem embaixo da linha ali. Ó, clareei. Aqui também tem um fundinho. Clareei. Aqui nem vou clarear nada, porque a gente tá com... Uma área mais escura, que tá embaixo da flor. Agora, lembra daquela misturinha? Amarelo com branco? Um pouquinho só. E eu vou dar mais uma acentuada aqui nesses dois pontos. O verde pinheiro, ele é bem forte. Mas a gente consegue uma boa luminosidade com esses tons. Agora eu vou usar o verde pântano. Pra fazer um pouquinho de sombra. Na área contrária. E agora é bem menos. Você não vai trazer o verde pântano pro lado aqui. Todo esse canto aqui também, ó. Vai ficar um pouco mais escuro. Aqui um pouquinho. Isso. Agora a parte de baixo, eu vou preencher. Aqui, inteiro, com o verde abacate. O risco vai aparecer. Preenchido, nós vamos pegar um pouquinho do branco. E vamos fazer uma luz. Aqui, ó. Todas essas áreas que estão altas. Eu vou tomar cuidado pra não cobrir o risco. Aqui, ó. Eu sei onde que tá o meu risco, ó. E se cobrir, depois você... Isso aqui é uma linha bem fácil de desenhar. Você pode fazer. Com o teu lápis. Apenas olhando no risco. Ó. A gente vai colocando a tinta de pouquinho. E vai puxando pro lado de pouquinho. Pode até descer. Como foi feito ali em cima. Pode descer um pouquinho. Também seguindo essa direção. O cabinho tá aqui. Esse cabinho aqui é daquela flor lá. Fundinho, fundinho. Aqui, ó. Todo altinho agora, né? Aqui também a gente tem um... Um pouquinho. Aqui nós temos outro. E aqui na pontinha também eu vou deixar mais claro. Lavo o pincel. Pego um pouquinho do verde pinheiro. E eu vou dar uma escurecida aqui nessa área contrária. Isso só vai realçar um pouquinho mais as áreas de luz. Aqui embaixo também. Vai ficar um pouquinho mais escurinho. Assim, ó. Agora eu vou usar um pincel zero e o verde pinheiro pra fazer aquelas linhas. Aqui. Esta. Que sai daqui. Olha, vem até o final. Interessante que a tinta de baixo esteja úmida ainda. Porque... Aí ela vai absorver um pouco. Aqui, ó. Esse vai sair daqui. Quando chega aqui, ele se divide. Aqui temos mais um. Por aqui, ele se divide. Peguei outro pincel que está mais durinho. Com o verde abacate, eu vou colocar uma linha. Do lado. Está vendo aqui, ó? Não estou passando em cima. Em alguns lugares onde tem sombra, ele aparece mais. Até aqui, onde tem luz, ele aparece menos. Mas aparece também. Se eu colocar com uma cor mais clara, ele vai ficar muito forte. Isso daqui é uma nervura. Que a gente enxerga muito mais do lado de trás da folha. Do lado de dentro também tem, mas a gente quase não enxerga. Pronta a minha nervura. Eu já vou usar... Agora eu vou usar o branco mesmo. Aqui, ó. No lugar que está pegando a luz, eu vou fazer um pouquinho de contorno. Começa aqui na área mais clara. Aí vem trazendo. Aí a tinta vai sumindo. Está vendo? Aqui, ó. A tinta vai sumindo. Aí acaba ficando mais claro. Onde a gente já colocou aquele branco. Com o amarelo. Prontinho. Aqui em cima. Se você achar necessidade de colocar algum contorninho. Você vai colocar com o verde abacate. Aqui, por exemplo, ó. Para separar do cabinho. Você pode colocar uma linha. Mas com o verde abacate. Não coloca o branco aqui em cima. Porque ele é muito forte. Ó, já chega ali. E vou terminar os cabinhos aqui embaixo. Na verdade, vou fazer todos os cabinhos. Daquela mesma forma. Olha como ficaram os cabinhos. Sujei um pouquinho aqui. Mas não faz mal. Porque aqui vai ser a água. Agora nós vamos fazer o botão. Eu vou preencher inteirinho de branco. Eu vou usar para fazer a sombra aqui. O rosa ciclame. Assim. A gente vai fazer o contorno. Pontinha. Sem se preocupar com quem está por cima e quem está por baixo. A gente vai trabalhando assim. Aqui, ó. Temos uma pontinha. Ó, tá vendo? Você não vai trazer a tinta até embaixo. Aqui, ó. Mais uma pontinha. A gente coloca a tinta na ponta. E daí limpa o pincel. Essa foi a forma mais fácil que eu achei de ensinar para você. Fazendo ou olhando em uma fotografia. Porque essas partes que seriam as partes da sombra. Elas ficam brancas. Aqui eu tenho uma outra, ó. Que começa bem justinho ali. Ó. Aí limpa o pincel. Estas aqui. Elas são sépalas. Elas são esverdeadas. Mas mesmo assim. Ainda tenho essa corzinha também. Eu venho limpando o pincel. Aqui também. E aqui também. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde abacate. Bem pouquinho. Eu vou colocar, ó. Eu vou colocar aqui. Um pouquinho só. Você viu que eu não estou preenchendo. Isso aqui tem que ficar assim. Levemente esverdeado. Não precisa chegar muito ali em cima. Tá? Que ali é a outra cor. Mas aqui, ó. Vai trabalhando assim. Em cima do branco. Vai limpando o seu pincel. O verde com o rosa vai... O rosa ciclano. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Não tem problema. Ó. Já sujei. Tá vendo como não ficou verde? Mas ele ficou esverdeado. Agora nós vamos colocar nas pontinhas um pouquinho do púrpura. A gente vai deixar um pouquinho mais acentuado. Mas é pouca coisa. Você não vai descer novamente. Ó. É uma coisinha assim. Pouquinho, pouquinho. Cada um deles você vai pôr. Inclusive aqui. Aqui e aqui. Aproveitar o pincel sujinho. Fazer uma pequena sombra ali. E agora eu vou retocar com o branco. O branco eu vou fazer uma luz aqui. Deixar um pouquinho mais... Um pouquinho mais acentuada aqui a luz, ó. E agora aqui. Eu tenho uma aluna que tem isso daqui em casa. É lindo. Num tanquinho lá. Ela tem. E realmente é muito bonita. As flores. E essas flores elas são grandes. Bem grandes. E agora eu vou usar o pincel zero. Pra fazer esse contorno aqui, ó. Que é mais complicado de fazer com o pincelzinho dois. E o meu risco, ele tá aparecendo, ó. Então, eu não quero que apareça. Então, eu só vou cobrir aqui. Que na verdade, o branco tá por baixo aqui. Então, não pode confundir. Aqui é branco, ó. E essa parte aqui tá toda por trás dessa outra. Mas quando fizer o fundo, aí esse branco aqui, ele vai realçar e vai aparecer bem. Se ficou algum lugar que ficou manchadinho, tipo aqui, ó. Não chegou embaixo, né. Eu vou descer com uma linhazinha de ciclame. Bem leve. Com o pincelzinho zero. Ó. Só pra fazer mesmo o contorninho ali. Agora eu vou realçar esse branco aqui de baixo também. A linha que separa um do outro. E tá prontinho o nosso botão. Eu vou usar essas mesmas cores pra fazer a que tá aberta grande. E é pra onde nós vamos agora. Agora, nós vamos seguir uma sequência aqui. E a princípio, eu vou preencher, ó. Esta, esta, esta. E esta. De branco. Agora que eu preenchi, já preenchi esse pequenininho aqui também. Eu vou usar o rosa ciclame pra fazer a sombra, a primeira sombra. Do mesmo jeito que a gente fez aquela outra dali. Quando a gente tá trabalhando a luz e a sombra num elemento bem simples. Geralmente, a gente pode seguir aquela regrinha. Quem tá por trás fica escuro. Quem tá na frente, por cima, fica claro. Por quê? Porque a gente imagina uma luz direto batendo de frente. Ou de lado. Num caso deste aqui, que é uma fotografia. A luz tá batendo de todos os lados. Não tem uma luz de estúdio. Então, a gente tá vendo a parte mais clara, a parte mais escura, de acordo com o movimento das pétalas. Quem tá atrás, quem tá na frente. Não é uma coisa assim da luz batendo e deixando tudo igual. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô colocando em cima e tô puxando. Então, aí você vai me seguindo. Aqui, ó. Aqui também. Pode até passar. Você viu que aqui tem uma dobrinha. Eu passei por cima. Acho que vou fazer uma dobrinha nessa daqui também. Fica legal. Fica bonitinho. E a dobrinha aqui é simplesmente uma diferenciação de cor. Porque agora eu vou trabalhar com um pouquinho do... Ah, não. Tem que terminar essa daqui, né? É. Essa do ladinho aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Mais escurinho. Vou deixar essa área aqui mais clara. A pontinha sempre tem mais cor. E essa daqui também. Ó. Vou deixar escurinho aqui. Ela tá por trás. Eu só não vou deixar escurinho ali. Porque no meinho, assim, mais perto do caule, elas são mais escuras. Mais clarinhas. São quase brancas. Mas essa flor tem, assim, várias tonalidades. Desde o branco puro até o rosa bem forte. Vermelho, avermelhado, meio vinho. Agora eu vou usar um pouquinho do púrpura. Eu vou começar lá em cima. Também, ó. É meio jogadinho, assim. Pode até deixar esse riscadinho que fica legal. Essa daqui também. E essa vem a linha, ó. Aqui, não vai ficar aqui. Vai ficar bem em cima do risco. E você dá uma esfumada pra trás. Porque isso é uma dobrinha. E é na borda que fica a cor. Essa daqui. Ó. E vou colocar. Opa. Assim. Vou colocar uma dobrinha aqui também, ó. É na beirada que fica a cor. Pro lado de cá, um pouquinho. Mas eu não vou descer com essa cor até embaixo. Aqui. A pontinha. E aqui também. Aqui a pontinha. E agora, pra continuar, eu vou fazer o miolo. Porque o miolo tá atrás de todo esse resto. E esse miolo é bem simples. Eu vou começar colocando branco nele inteiro. Agora eu vou pegar o pincel zero e o amarelo ouro. Fiz uma meleca aqui, ó. Tem que limpar a minha tampinha depois. Aqui. Se lembra que tinha uma linha aqui, ó. Uma marcação assim. Aredondadinha. Então, você vai colocar aqui, ó. Em cima do risco ali. Você vai colocar uma porção de pinceladinhas. Só pra cobrir o risco. Aí. Aqui no meio. Você vai pôr um pouquinho assim, ó. Não vai cobrir tudo. O branquinho tem que ficar aparecendo. E agora, essa parte aqui também. Aqui, ó. Você fecha aqui o contorno. E aqui, você faz salteado. Não é pra preencher inteiro. Agora, você vai pegar um pouquinho do púrpura. E você vai acertar em cima dos amarelos. Ele vai ficar um tom de caramelo. Vou pôr um pouco mais de amarelo. Você viu que aqui tem uma porção de espaço branquinho que eu tô deixando. Não tô preenchendo inteiro. Pincelzinho só sujinho de púrpura. Com amarelo. Vou fazer alguns aqui. E alguns aqui. Assim, ó. Fechando. Não é pra ficar certinho. E não é pontinho. Tá? É risquinho. É isso aí. Ó. Só limpei meu pincel ali no meio. Agora, vamos continuar. E eu vou colocar o branco. Nessas pétalas aqui de baixo. Aqui de trás. Que estão por baixo. Já preenchi. Agora, nós vamos usar o ciclame. Pra fazer a primeira sombra. Eu vou começar aqui, ó. Nessa daqui que tá dobradinha. Faço assim. O contorno. Tá vendo? Aí, depois aqui, ó. É o contorno de novo. Aí, eu levo aqui até o final. Aqui, ela tá por cima desta. E eu vou deixar a sombra pra puxar nesta daqui. Vou colocar aqui, ó. Na pontinha. E vou fazer assim. Essa daqui vai ter uma sombra dos dois lados. Vai ficar riscadinho no meio. Já esta aqui, ela que vai levar a sombra, ó. Porque aqui é uma beiradinha. Aqui é uma dobra. Aqui, ó. Tô colocando na beirada. Tô colocando na ponta. E aqui, eu vou puxar um pouco curvo. Porque a pétala tá meio arredondada. Então, vai ficar mais... Esse sentido. Puxar mais escurinho aqui. Agora, esta aqui, é uma dobra também. É o mesmo procedimento daquela. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Na beiradinha de cima. Até por aqui. Aí, depois eu vou colocar aqui, ó. Nesta beirada. Quando chega aqui, ele vai sumindo. E aqui também. Um pouquinho. Na ponta. E daí, vem sumindo. Porque aqui também é uma dobra. A pétala fechou. Ó. Essas aqui são as duas beiradinhas. Aqui é a costa. É o meio. Agora, eu vou preencher estas outras de branco. Sabe aquela misturinha? De púrpura. E verde. Ó. Que dá esse marronzinho aqui. Vou usar um pouquinho dela. Mais pro verde. Pra ficar mais clarinho. Só um pouquinho. A gente tem aqui, ó. Nesse cantinho. Uma corzinha mais escura. E a gente tem aqui. Essa pétala aqui, tá por trás daquela. E tá fazendo uma leve sombra. Essa. Faz sobre essa. Coloca um pouquinho. E dou uma espumada arredondadinha, tá? E aqui também eu tenho um pouquinho. Inclusive, pode ficar mais verdinha. Simplesmente, peguei um pouquinho do verde no pincel. Aí. Agora, vamos fazer o ciclame dessas pétalas. Vou começar por essa daqui, que tá dobrada também. Olha só. Coloco lá na ponta. Puxo aqui, ó. Fazendo essa linha. E puxo aqui, fazendo a outra linha. Esse rosadinho. Ele vai sumir por aqui. Você pode até, se quiser, um tiquinho de tinta, fazer uma ligeira sombra aqui. Mas, ó. Bem pouquinho. Que não caracterize uma sombra nesse porte. Tá? Ele tem que ficar bem clarinho. Aí, o lado de lá, eu tenho na beirada inteira, eu tenho um pouquinho do ciclame. Agora, esta aqui, é o mesmo caso desta. Eu tenho aqui, ó. Ela vem até por aqui assim, daí já some a cor. Aí, o lado de cá, eu tenho inteiro. Que esse lado é beirada, e esse lado é dobra. Eu posso pegar um pouquinho de tinta, e aqui, ó, veio e sumiu. Aí, aqui, eu posso começar fazendo a sombra desta sobre essa. Assim, ó. Muito pouquinha tinta. Viu que aqui, não é uma linha inteira. Daqui pra baixo, eu coloquei a sombra nesta. E aqui, eu vim até aqui com a sombra nesta. Tem diferença. Pouca, mas tem. Agora, esta grande aqui, a ponta vai ficar bem escura. Aí, eu deixei umas ranhuras. Aqui, ó. Eu venho por aqui, já sumiu. Eu deixei umas ranhuras, uns riscos. Aí, você só dá uma puxada. E deixa assim, sem misturar. Ó. A cor vem até por aqui e sumiu. Aí, aqui já é o branco. Vamos pro lado de cá. Essa que tá por trás. Começamos lá na pontinha. Pontinha. Aqui também, eu deixei umas ranhuras. Então, você pode trazer essa tinta assim. Não é dobrinha, tá? Trazer assim, ó. Sumindo. E a beiradinha fica branca. Próxima, que é essa daqui. Você viu que fiz ranhura assim? Pois é. A pontinha dela tá aqui. E é assim, ó. Porque ela tá bem borricada. Borricada. Aqui vai terminar branco. E aqui também fica branco. É o mesmo caso do lado de lá. Você pode pegar o pincel com pouquíssima tinta. E fazer um pouquinho de sombra. Nessa que tá atrás. Depois a gente vai voltar com o branco aqui. E agora, essa daqui. Que tá por cima de todo mundo. E aqui nós temos, ó. Tem um gordinho, outro gordinho e outro gordinho. Uma pontinha. É bem aqui, ó. A pontinha no primeiro fundinho. É aqui que tá a ponta dela. Aí, eu deixei umas ranhuras assim. Porque você vai trabalhar a tinta ali. E aqui um pouquinho. Não vai lá no contorno, não. Contorno é bem branquinho aqui. Aí, aqui temos a continuação da beirada. Aqui, ó. Já vai morrendo. E aqui, a gente vai puxando. Obedecendo a ranhura ali que eu deixei. Pense no cabinho. Aqui, ó. Essas ranhuras, elas tem que convergir pra esse ponto. Elas fazem assim. Esta ficou bem em cima daquela. Vou sujar o meu pincel de ciclame. E vou fazer aqui, ó. Na parte de trás. Um pouquinho de sombra. Muito pouco. Eu tô passando bem em cima do risco. E aqui nesse pedacinho também. Agora, a gente vai colocar o púrpura. Púrpura. Nas pontinhas. Vou começar por esse lado aqui. Ó. Eu desço um pouquinho sumindo. O lado de lá nem tem. Esse daqui também, ó. O pontinha. Ali já tem. Aqui já tem. Aqui. Eu tenho um pouquinho aqui na ponta. Depois, eu tenho aqui, ó. Porque ela tá viradinha. Essa daqui eu tenho aqui na ponta também. Essa também. Voltando aqui. Essa fica... Bem fortinho ali. Ainda tá meio úmido. Vou pegar o pincel maior pra dar uma espalhadinha. Só pra suavizar aqui, pra terminar. Agora, aqui. Aqui já foi. Aqui eu tenho também aqui e aqui. E um pouquinho na pontinha de lá. Agora, esta vai ficar bem aqui, ó. Acompanha a nervura. Aquele risco. E essa daqui vai ficar bem aqui. Aquele ponto mais escurinho. Sobe um pouquinho. Vem pra cá um pouquinho. Termina aqui já. Aí. Agora, a gente vai fazer o branco. Aquele acabamentinho. Peguei um pincel sequinho. E durinho. Ó. Essa parte é bem branquinha. Até aqui. Essa parte é bem branquinha. Até aqui. Aqui, ó. Essa parte é bem branquinha. Branquinha. Essa. Ela tá por cima de todas as outras ali. E aqui é branquinha também, ó. Aqui, eu só tenho um pedacinho aqui que é branquinho. Essa daqui, o branquinho ficou ali no meio. E aqui, eu tô cobrindo o risco que tá aparecendo. Essa, a gente tem o branquinho aqui. E aqui, o risco aparecendo. Essa tem o branquinho aqui. Tem o branquinho aqui, desse lado. Essa tem o branquinho aqui, ó. Toda essa área até embaixo. E essa, eu tenho o branquinho aqui. E aqui. E essa daqui, a parte branca dela, na verdade, só tem esse pedacinho aqui. E essa beiradinha. Aqui, vai ficar até um pouquinho mais forte. Esse aqui, seria o rosa ciclano. E agora, ainda vou colocar um pouquinho de uva. Que a gente usou na outra. Acho que essa minha sombra aqui, ela ficou bem forte. Então, eu vou usar um pouquinho do branco pra dar uma desmaiada. O branco, eu coloco em cima do branco. Não coloco ali. Em cima do branco. Eu só vou trabalhando com o pincel pra lá e pra cá. Ele vai dar uma desmaiada. Ele vai assentar melhor. E agora, uva é aquela pontinha. Pontinha. Um detalhezinho. Em cima do púrpura. E não pode ficar assim, parado. Você viu que eu coloquei aqui, tirei o excesso de tinta. Mas eu volto com o pincel, dando uma espalhadinha. Aqui, ó. Fica bem nesse fundinho. Aí, você espalha pros lados e pra baixo. Eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, por que que eu fiz essa daqui de outra cor? Por que que eu fiz? Eu gosto de dar opções pra pessoa que, às vezes, não tem aquele tom de tinta. Aí, eu faço a outra com outra tonalidade pra pessoa poder fazer. Aí, pode fazer a cor, o tom que você gostou mais. E, às vezes, ai, Lu, não gosto desse rosa. Gosto do clarinho. Ou gosto de escurinho. Então, você tem opções. E é legal quando a gente tem opção. Ah, uma coisa. Você me dá aí o seu like. Você compartilha o vídeo. Deixa seu comentário. E, se você ainda não apoia o canal financeiramente, olha, é uma opção que me ajuda, que tem me ajudado bastante. Não importa o valor. E outra coisa. Mesmo que você não faça isso, você tem todo o conteúdo gratuitamente. Financeiramente, eu não tenho aula paga, eu não vendo, eu faço e disponibilizo de graça. Se você usufrui e gosta e acha que vale a pena existir esse canal, só na Lu, então você pode me ajudar financeiramente. Isso me ajuda a comprar tinta. Gente, eu uso muita tinta. Eu gasto muito pano. De vez em quando eu recebo presentes, tintas. E, de vez em quando, alguém deposita um pix pra mim. E isso me ajuda a manter os custos. Porque tudo nessa vida tem custo. E, apesar de que eu disponibilizo tudo gratuitamente, mas eu tenho custo. Então, é uma forma de você me honrar. Acho que deu, aqui ficou uma coisinha ainda, ó. Deixar esse daqui mais escurinho, pra fechar ali a pétala. Prontinha essa flor. Olha só, a pintura já está seca. Eu coloquei uma fita crepe aqui pra prender os lacinhos, porque eu vou pintar essa área. E, eu vou borrifar água aqui, pra gente fazer aquele fundo aquarelado. Mas, aqui embaixo, eu não posso borrifar água. Porque, quando eu colocar a tinta, a água vai fazer aquela tinta correr. E, vai manchar aqui o acabamento. Então, o que que eu faço? Aqui nessa parte de baixo, eu vou passar clareador. Pode ser o diluente também. Bem, eu vou usar clareador, porque eu tenho bastante, e eu preciso usar. Ó, até aqui pra fora. Eu venho com a pintura até aqui, ó. Final do risco. Mas, eu passo o clareador um pouquinho mais. O clareador é a base da tinta. Então, ele não tem pigmento. Ele é incolor. Se secar e eu não passar a tinta, não vai aparecer nada, porque ele é incolor. Tá? Então, não tenha medo, não precisa ficar com medo de passar. Pronto. Passei clareador até aqui. Esse espaço. Agora, eu vou colocar água. Vou borrifar água em cima do trabalho. Aqui pra fora. Ó, toda essa parte tá úmida. Úmida. Bem espalhadinho. Eu vou usar esse próprio pincel, que não tem número mais, mas deve ser um 16. Vou usar o azul hortência. Vou só tirar o excesso aqui, ó, de tinta no pratinho. E eu vou fazer aqui, tanto embaixo, quanto na parte de cima. Aqui embaixo, vai demorar um pouquinho mais pra secar. Então, eu vou fazer essa parte de cima primeiro, porque aqui temos a água. Eu vou espalhar esse azul hortência. Aqui, ó, toda essa área do fundinho. E você viu que eu nem tô me preocupando com os detalhes? Ó, passa o pincel grandão. Ele pode até passar por cima da pintura. A pintura já tá seca. A água vai fazer repelir essa tinta azul. Caso você passe um pouquinho assim, ó, em cima, é só tirar na hora com o dedo. Ou com um paninho. Se você passar muita tinta, se você pegar a tinta e tiver uma bolinha e você colocar e ficar aquela bolinha em cima da pintura, você umedece um pouquinho e passa o paninho. Que vai sair e vai sumir. Lá pra cima, eu não vou fazer um contorno. Não, você deixa esse azul aqui nas entranhas. Aqui, ó, do lado, eu vou colocar nos cantinhos e vou limpando meu pincel pra fora. Aqui, eu não vou contornar. Não, aqui, ó, sumiu. A água vai ajudar a diluir essa tinta ainda e vai ficar, o azul vai ficar bem clarinho. E se você souber fazer aqui, ó, esse final, terminar limpando o pincel e deixando bem suave, quando secar, você não vai ver o final da tinta. Porque a água vai levar e vai sumir com essa tinta. Vai ficar muito delicado. Cantinho, limpei. Cantinho, cantinho. Só nos cantinhos. Ó, ali em cima já tá bem azulzinho. Agora, eu carreguei mais um pouco e aqui, eu vou realmente passar por cima. Aí, se preencher um pouquinho, nem faz diferença. E vou trabalhar nessa posição. Porque aqui, ó, do risco pra baixo, é água. Aqui no final, não leve além do lugar onde você colocou o clareador. Tá? Porque senão vai ficar diferente. Ó, aqui ele já vai sumindo. O meu clareador acabou aqui. A tinta acabou aqui. Você viu que aqui eu tô carregando mais de tinta, né? Sumindo. Sumindo. Pronto. Agora eu vou trocar de pincel, porque esse é muito grande. Eu vou pegar um número oito. Ele tá aparado. Eu vou usar primeiro o verde abacate. Já vou colocar ele aqui até em cima do azul mesmo, aqui nesse pedacinho de... E eu vou fazer assim. Eu vou dar aqui, ó. Vou fazer uma linha. Essa é a minha linha. É a minha linha do horizonte. E aqui pra cima, eu vou fazer umas manchas. Mas vou trabalhar assim, ó. Tá molhado ainda. Aqui vai sumindo. São manchas que eu tô fazendo. A ideia não é preencher, tá? É fazer que fique meio riscado. Aqui vai sumindo. Vou passar um pouco aqui pra cima. Trabalhando nesse sentido, tá? Um pouquinho ali. Um pouquinho aqui. Aqui eu posso vazar um pouquinho pra cima. Coloco alguns aqui. Vou subir um pouquinho mais aqui. Vou vazar um pouquinho ali em cima. Pronto. Agora, nesse mesmo espaço, eu vou colocar verde pântano. E agora, você vai trabalhar o verde pântano em cima daquelas linhas que tem ali embaixo, que eu deixei no risco. Ó. Mais um pouco. Aqui tem uma área maior de verde pântano, porque a folha é grande e tá aqui pertinho da água. Vou trazer até aqui no final, esse pântano. E daí já faço o acabamento aqui, ó. Mas aqui o meu acabamento é arredondado. Mas a água, a linha da água, ela é bem reta. É bem horizontal. Aqui eu tenho um pouco também, mas não é tanto quanto aqui. Fazer aqui só pra terminar. Tá vendo o cabinho ali? Aí ele tá saindo lá de dentro e eu já faço o acabamento no meu pano. Mas não pode ficar arredondado. Aqui tem que ficar retinho. Mais uma aqui. Isso aqui pode ir até um pouquinho mais. A linha não precisa ficar contínua. Ela pode ser assim, ó. Falhou aqui um pedaço. Aqui tem mais um. Agora eu vou usar um pouquinho do pântano. Aqui também, ó. Um pouquinho menos. Só tem uma sujeirinha. Ainda peguei junto com o verde folha. Não vou subir lá em cima não. Só aqui embaixo. Saio da linha. E subo alguma manchinha. Ainda tá úmido. Olha como vai ficar. Aqui bem embaixo da folha eu vou deixar ainda mais escuro. Um pouquinho do verde abacate novamente. Eu fiz pra cima. Agora eu vou fazer um pouco pra baixo. Aqui é o reflexo. Então, o que a gente tem pra cima, a gente vai ter o reflexo pra baixo. Ó. Aqui vai diminuindo. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Pronto. Já temos reflexos. Já temos cruzamento. Cruzamento. E agora nós vamos finalizar com o branco. E o branco eu vou trabalhar com ele assim, ó. Desse lado tá limpo. Desse lado tem a tinta. Eu ponho essa tinta pra cima. Você tá vendo essa linha aqui? Então, bem na beiradinha você vai pôr uma pincelada. Aqui. Nós vamos entrar um pouquinho. Continuando. Continuando. Não vou fazer uma inteira. Eu vou começar outra aqui. Vou sumir pra cá. Vou sumir pra lá. Vou passar aqui. Ai, eu fiz uma inteira. Acabei fazendo. Peguei mais um pouquinho de tinta. E eu vou colocar outra aqui, ó. Eu não vou colocar em cima do pântano. Eu vou colocando nos espaços vagos. Aqui, ó. Tem um espaço vago branco. Essas linhas são na horizontal. Aqui eu vou deixar um pouco mais branco. É uma área que tá pegando luz. A superfície da água, quando bate luz, assim. Ela fica como se tivesse uma coisa branca em cima. Veja fotografias. Observe esse detalhe. Ó. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho mais um branco. Aqui mais um pouquinho. Aqui só tô limpando mesmo o pincel. Cuidado pra não deixar ali estradinho. Agora, do lado de cá. Aqui, ó. Eu vou ter menos branco. Mas eu ainda tenho alguma coisinha. Eu tenho uma linha aqui. Eu tenho uma linha aqui. Aí, aqui, ó. Eu vou começar daqui. Eu vou fazendo pra cá. Aqui parece que dividiu. Então, eu vou trazer esse daqui mais comprido. Você vai, assim, trabalhando. Você vai intercalando. Esse lado ficou mais branco. Embora o verde ainda estivesse úmido. E deu uma esverdeada. Mas não tem problema. Vou pôr um pouquinho mais aqui também. Aí, chega. Eu sinto necessidade de dar uma clareadinha nessa folha aqui, nessa área. Apesar de já ter colocado até amarelo. Aqui, eu acho que ainda tá escuro. Então, eu vou aproveitar agora. Vou fazer uma luz seca. Embora esteja úmido. Porque eu molhei, né? Com borrifador. Mas eu vou conseguir uma luz agora muito mais acentuada. Olha só como ela já ficou mais aparente. Mais visível. Aqui essa área também. E um pouquinho aqui. Você coloca a tinta e vai deixando a mão bem levezinha pro lado. Porque aqui, ó. Você tem que sumir com a tinta dentro do escuro sem deixar uma mancha. Sem deixar uma marca. Olha aí. Declareamos a folha. Trabalho concluído. Eu amei. Pra você que tá esperando uma sugestão de trabalho com acabamento em verdinho. É quase um verde que o isso daqui é uma mistura de verdes, né? Então, aí vai minha sugestão. Se você ainda não pintou nada naquele pano lindo com aquele acabamento. Então, olha só como essas flores em rosa com fundo em verde vai combinar. E o risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo. Pra vocês que já me apoiam. Beijão de coração.